Agora eu gostaria, antes de pedir a todos que deixem as perguntas para o final da nossa conferência aqui e gostaria de anunciar pela primeira vez Sergipe, o ativista, empresário, economista e bem exaltado Paulo Cobos aqui. Pessoal, eu vou desprezar o microfone, senão eu vou me exaltar, eu vou expor o dico-tinho para onde estiver ali. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer a organização pelo convite e lembrar de uma coisa. Qualquer brecha que existe na barca da verdade, ou seja, qualquer erro, é suficiente para o inimigo penetrar e afundar o barco. Isso aconteceu com o Titanic, isso está acontecendo com a Europa. A degeneração da Europa, desde a Idade Média até agora, nos mostra que até mesmo uma civilização pujante com tradições, com cultura, com bons sistemas de pensamento, com cristianismo é capaz de, por causa de um erro, a existência do Estado, por mínimo que seja, se transformar num caquistão islâmico unificado por uma ditadura social-democrata globalista. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Que a liberação das drogas não é um problema menor, não é um problema secundário. Aquele que acha que nós não precisamos falar disso, está cometendo o erro de deixar uma brecha aberta. E é por isso que eu trago essa palestra aqui, tem um leizinho aqui? Uma defesa conservadora e cristã da liberação das drogas. Eu poderia fazer uma palestra libertária, mas eu acho que nessa altura do campeonato, falar em liberação das drogas para um libertário é explicar o Pai Nosso para o Pabllo. Explicar qualquer coisa para um esquerdista é explicar física quântica para uma minhoca. Então eu achei que a melhor estratégia foi uma palestra feita sob medida para conservadores cristãos. Quem aqui é conservador? Cristão? De qualquer denominação, excelente. Quem aqui é a favor de proibir as drogas? Vamos ver como é que vocês vão ficar depois dessa palestra. Antes de começar, eu quero fazer um preâmbulo. Eu não uso drogas, nunca usei, não quero usar, a não ser que vocês considerem açúcar e chocolate como droga. Segunda coisa, eu compreendo perfeitamente que usar drogas é pecado. É condenado pelo santo magistério da igreja. É uma violação do quinto mandamento, não assassinarás, que inclui, obviamente, não assassinar a si próprio. É um pecado de gula. Eu entendo também as evidências científicas que mostram que maconha e outras drogas ilícitas fazem mal. Sim, a maconha, que é a mais leve das drogas ilícitas, causa inúmeros problemas. Problemas de memória. E uns outros aí que eu esqueci. Eu entendo perfeitamente. Mas disso não segue que o Estado deve proibir as drogas? Isso é o maior non-secto que existe. Eu vou explicar porquê. Mas, parece até intuitivo. O que Jesus faria com drogada? Pra mim, o adultério é uma coisa pior. Chega até a ser uma fraude dentro do matrimônio. O que Jesus fez com a dútera? Apedrejou? Não. Salvou a dútera. Vai e não peques mais. É o contrário do que esse cara faz. Drogas podem arruinar a sua vida. Então, eu vou jogar você numa prisão e acabar com a tua vida. É o contrário do que Jesus faria. A palestra... Ah não, aqui tá... O projetor tá cortando uma parte. Mas o sumário da palestra é esse. Eu vou explicar porquê que a proibição das drogas é um grande non-secto. Depois eu vou mostrar um diagrama que eu fiz a respeito das várias... Dos vários regimes de como eles lidam com as drogas. Vou falar da economia da proibição. Vou mostrar alguns gráficos de saúde e segurança. Vou falar um pouco da história da ideia proibicionista. E terminar com algumas considerações sobre a doutrina católica. Acho que agora piorou. Piorou muito, né? Ficou... Ficou... Ficou mais pra trás. Ficou mais pra trás, né? Ficou mais pra trás. Ficou mais pra trás. Ficou mais pra trás. O fato é que a proibição das drogas não combate o crime. Não combate as drogas. Não combate a doença nem a overdose. Ela só piora tudo. Ela é um combate principalmente contra os mais fracos. Ao invés de coibir o crime, ela dá recursos financeiros gigantescos pros piores criminosos da sociedade. Aqueles que realmente são punidos pela guerra contra as drogas são peixe pequeno. São bodes expiatórios. Enquanto os piores terroristas do mundo, os piores políticos do mundo, estão lucrando com a parceria que eles fazem com os cartéis de narcotraficantes que sobram. E nós vamos explicar por que que isso acontece. Pra mim, um dos principais danos sociais da proibição das drogas é a cisânia no tecido social que ela causa, dividindo a sociedade em drogados e não drogados. Todos nós temos vícios. Se alguém aqui vier e falar que eu sou perfeito, eu não tenho nenhum vício, eu estou mentindo. Eu tenho alguns piores que drogas. E nós vemos o drogado, o usuário, como um crácula, um canalha, um bandido, alguém indigno de repúdio, quando ele é só mais um viciável, como somos todos nós, que deveria ser ajudado, caridade cristã, a palestra cristã, não vai... Mas quando nós tratamos ele como um criminoso, nós não só tiramos os focos dos verdadeiros criminosos, como também nós deixamos esse cara se viciar mais pelo próprio desamparo. E ele passa a nos olhar como opressores. Enfim, a sociedade inteira tem um tecido social rompido. Vai carregar aqui o projetor, mas eu trouxe a foto de duas figuras. Uma delas é um cara pesadamente viciado... Opa, faltou. Deixa assim que fica melhor. Tá bom, tá bom. Não amplia não, deixa... É, deixa... Aí, isso. Vai sair pra eu mudar o slide? É a mesma coisa. Tá. Uma delas é um dos melhores seres humanos que já existiu. Bob Marcos. Eu nem gosto de regra. Eu admiro ele pela sua índole, pela sua servidoria. O outro é o Duterte. Um ditador, um esquerdista, partido social-democrata das Filipinas, que está cometendo um genocídio contra o seu próprio povo. Genocídio esse que tem na Santa Igreja Católica Apostólica Romana uma tenaz resistência. O bispo Luiz Antônio Tagli disse que se nós dermos apoio a essa guerra contra as drogas, nós somos cúmplices da matança que esse desgraçado está promovendo. As drogas têm que ser combatidas no âmbito da família, da comunidade, da igreja, da exortação aos bons costumes, não através do genocídio que esse cara está fazendo. Agora vejam as frases deles. Bob Marcos. Pesado usuário de maconha. Se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para usar, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Duterte. Hitler matou 3 milhões de judeus. Eu vou matar 3 milhões de viciados. A Alemanha tinha Hitler, as Filipinas têm a mim. Me fala qual desses dois é uma melhor imitação de Cristo? São Tomás de Kempis, né? Imitação de Cristo. Qual desses dois se aproxima? O maconheiro. O maconheiro. O maconheiro é muito mais próximo de Cristo. Não é não só pelo cabelão dele. Esse revisionistazinho vai cometer um erro histórico, né? São 6 milhões de judeus, não são 3. Mas ele falou uma frase certa. Diante da resistência da igreja católica contra o genocídio que ele promove em nome da guerra contra as drogas, ele disse, se vocês querem ir para o céu, sigam os padres e bispos. Mas se vocês querem combater as drogas, me sigam até o inferno. Concordo com ele, mas eu prefiro seguir Jesus em Cristo. Então, como diria a música do Tommy Torres, a ideia de que o drogado é pior que o repressor das drogas, nada poderia estar mais levo de la verdade. Está aqui. Quando nós pedimos, por favor, Estado, proíba as drogas, nós estamos criando um outro problema. Um problema pedagógico. É verdade que, infelizmente, não deveria ser assim, as leis positivas do Estado moldam a cultura. Isso é um tipo de engenharia social. Não deveria ser assim. Mas realmente elas moldam a cultura. E quando o Estado proíbe as drogas, ele está passando uma mensagem subliminar de que ele é que deve moldar a cultura em direção à ideia de que drogas são erradas. Ele está tomando para si o papel de educador, que muito bem foi dito na palestra sobre educação. Um absurdo. É a família que deve educar. Não use drogas, faz parte da educação familiar, que a pessoa deve receber em casa. Quando um pai pede para o Estado proíba as drogas, ele está sendo um comodista. De um lado, nós temos a Hillary Clinton, uma satanista demoníaca, que disse, não, o papel de educar é da escola, assim, não é das famílias. Do outro lado, nós temos Santo Afonso Maria de Ligore, doutor moral da igreja, que diz, o papel de educar é dos pais, e os pais têm o dever de jamais terceirizar isso. Eles devem, sim, sempre supervisionar a educação. De que lado vocês querem ficar? Da Hillary Clinton, que era discípula de um satanista, Saul Alinsky, ou de um santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligore? Eu prefiro santo. Se eu fosse fazer uma palestra libertária para libertários, eu poderia começar com aquela ideia hotbardiana, de que nós somos donos do nosso próprio corpo, ele é a nossa propriedade privada, meu corpo, minhas regras. Mas nem sempre é verdade. O Eduard Fezer fez uma crítica a hotbard, que eu concordei, e ele disse que existem situações em que, sim, é dever moral impedir que alguém faça uso do próprio corpo como queira. O exemplo disso é o pai. O pai tem o dever de evitar que o filho se entupa de guloseimas. Disso não segue que o Estado deve proibir as drogas, porque isso transmitiria a nociva ideia de que nós somos criancinhas dependentes do papai Estado. Isso é totalitarismo. Isso é biopolítica. Isso é Foucault, esquerdice pura. A ideia de que o Estado deve manipular os vereditos científicos, politicamente, para aumentar o seu controle. Panopticon. É disso que nós temos que fugir como conservadores. O papel é da família e acabou. O pai tem que dar uma surra no moleque e acabou. Esse é o poder do pátria-família. Se o filho meu fosse drogado, eu ia meter a mão na cara dele. Mas eu nunca ia defender que o Estado prendesse um adulto por causa disso. Existem outras situações? Sim. Casos extremos. Um cara vai se jogar num prédio, vai se suicidar. É moral que você imobilize o suicida e salve a vida dele? Eu diria que sim. Um caso extremo, isolado. Mas por causa disso nós vamos proibir pessoas de subirem em lugares altos? Por causa disso nós vamos obrigar que todas as paredes sejam acolchoadas para ninguém se jogar contra a parede ou algo assim? Proibir facas que podem ser usadas para cortar o pulso? Não. Olha, pessoalmente, se eu fosse ditador, eu proibiria luzes e reflexos do cabelo. Porque você vê cada morena com cabelo exuberante ali, aquela cor de grama, faz reflexo. Não, aí eu proibiria. Aí é uma questão estética. Pelo mesmo motivo que eu proibiria de demolir Veneza e fazer prédios no Apanha-Céu. Agora, quando nós proibimos as drogas, nós saímos daquilo que São João Paulo II, o Papa Santo, nos ensina no seu tratado a teologia do corpo, e vamos para o mal-estar civilizatório desse cripto Freud. O que São João Paulo II dizia? Nós não temos um corpo. Não é aquela ideia hotbariana. Nós somos um corpo. Nós somos corpo e alma. Isso é muito profundo. Isso significa que a proibição das drogas realmente é uma coisa muito indigna. A propriedade privada, direito à propriedade, de onde vem? Não existe nenhuma dignidade intrínseca à propriedade, mas a humanidade do seu dono. É disso que deriva. Se o socialismo é imoral por confiscar a nossa propriedade privada, o que dirá então da proibição das drogas, que tenta controlar aquilo que é o próprio homem, a fonte da sua dignidade? É muito pior. Se você pede para o Estado regular isso, você está pedindo para ser um semi-homem, não um homem inteiro. São João Paulo II vai mais longe. Ele diz, nós somos o corpo e devemos fazer uso dele, bom uso, que significa louvar a Deus, que significa por sua vez fazer o bem. Então, se você quer fazer o bem, você deve amar ao próximo como a si próprio. Logo, você precisa amar a si próprio. E aquele que está usando drogas não está amando a si próprio. Ele pode se tornar também improdutivo, cometer algum ato tresloucado, então ele também não está amando o próximo. Muito bem. Até eu concordo com ele. Mas para que nós aprendamos a usar o nosso corpo, amar o nosso corpo, e usá-lo para o bem comum, nós temos que crescer nas virtudes. Crescer nas virtudes significa ter o objetivo correto. Isso todos os santos da Igreja Católica concordam. O objetivo concreto é fazer as coisas por amor, fazer a coisa certa pelo motivo certo. Não adianta fazer a coisa pelo motivo errado, porque aí você não está crescendo nas virtudes. E na questão 96 de Suma Teológica, quando São Tomás de Aquino fala sobre o papel das leis, ele diz justamente isso. O papel das leis humanas é promover o crescimento nas virtudes. Não é o que a proibição das drogas faz. Porque isso não é virtude, isso não é liberdade. Você não está fazendo a coisa certa pelo motivo certo, mas por medo da repressão do Estado. Não há crescimento das virtudes, mas há dependência. Proibição de drogas é política pública. Como é o Gofa Família? Isso não gera virtude, pelo contrário, isso gera dependência. Isso faz com que o forte não vá lá ajudar o fraco se tornando ainda mais forte. Nem o fraco queira se tornar forte, mas o fraco fica acomodado e o forte simplesmente se exime. é a destruição da sociedade. Muitos conservadores que defendem a proibição das drogas acusam os libertários de ter uma falsa noção de liberdade e até eles estão certos nisso. Muitos libertários acham que liberdade é fazer o que quiser. Não, não é. Mas esses conservadores têm uma noção de liberdade ainda mais deturbada. Eles acham que liberdade é o governo proibir tudo o que é errado. Você não é livre, você só é reprimido. A verdadeira liberdade é fazer aquilo que é certo. Podendo fazer o que é errado, mas escolhendo livremente não fazê-lo. A verdadeira liberdade foi descrita pelo padre Walter Sisek, um padre que foi preso num gulag soviético. E ele disse, foi num gulag que eu aprendi a ser livre. Parece contraditório, mas foi num gulag que eu aprendi que a verdadeira liberdade é seguir a vontade de Deus. Se você pode ser livre no gulag, você também pode ser livre na Jamaica. Você pode estar cercado de maconha e não fumar maconha. Mas você tem que ser livre pra tomar a decisão virtuosa. Caso isso não aconteça, nós caímos no mal-estar freudiano. O que é o mal-estar freudiano? Freud dizia que as pessoas têm pulsões. E elas não podem realizar todas essas pulsões, senão eu ia ter cara agarrando a menina no meio da rua. Então, eles aceitam ser reprimidos, eles se submetem a uma autoridade. E fica aquele mal-estar, um olhando o outro como um repressor. O Freud estava errado quando ele assume que isso é o nosso Estado natural. Nós tendemos a cooperar, e os antropólogos concordam que foi isso que fez com que a civilização viesse a ser. Mas o Freud acaba se tornando verdadeiro quando existe uma repressão do Estado e uma tentativa de ele controlar o comportamento humano. No momento em que nós assentamos os nossos conflitos na figura de um repressor centralizado, esses conflitos não morrem. Eles continuam lá. Mas as pessoas são jogadas uma contra as outras e o mal-estar aumenta mais do que... Eita! Mais do que quando esse projetor falha! Porque a nossa natureza é ser livre. Então nada poderia causar mais mal-estar do que ser submetido a uma autoridade monopolista e repressora. Sério? Locos, ele está demorando para usar o data show. Ah, é o que? A gente fica aí e entra na moda seu pai. Moda seu pai. E agora? Ele está parando a mesma foto. Então de vez em quando me lembra de mudar a sua raiva. É. Tecnologia não é meu forte. que é coisa pior. Saímos da figura do paterfamilhas para alimbir do dominante do Estado. O pai tem que reprimir o filho mesmo. Eu sou a favor de revogar aquela lei da palmada e meter o chinelo. Isso está em provérbios. Não pouparazavar ao filho. Então a figura do pai dentro da família, aliás, o próprio modelo de família do qual deriva toda a ordem social, é um modelo hierárquico. É um modelo autoritário e tem que ser assim. Quando o Deconáudico comenta a epístola de Paulo aos Efésios, ele diz, realmente o pai é o chefe de família. Vir, caput, mulheres. O homem é a cabeça. Ele manda na mulher e a feminista pira, mas é o que está na Bíblia. A mulher é a ministra. E a prole são os súditos. A família tem que ser assim. Mas de onde vem a autoridade do pai? vem de Deus. Vem do Caritas. Deus Caritas Est. Ele é o amor. E é isso que legitima a autoridade do pai. Agora, o próprio De Bonal diz, existem muitas ameaças à família. Um pai que não cumpre os seus deveres, se separa da mulher, o filho não respeita o pai, isso são ameaças graves. A família é muito pior que a droga. O filho está usando droga, o filho dá uma palmada nele, como diz o Bolsonaro, acabou o problema. mas esse desrespeito à família é pior. Agora, o que a família vai fazer? Vai pedir para o Estado regular a família? Não. Aí nós estamos invertendo a ordem das coisas. Nós não temos mais instituições sociais, autoridades que advêm da família, mas uma inversão disso. E com isso nós vamos ter um desamparo social. Chesterton dizia isso. Sem a família, nós estamos desamparados diante do Estado. O Eric Von Cunet Lede, que é outro grande conservador, ele fala justamente dessa relação entre autoridade e amor. Mas aí eu complemento, comento do Lede e digo, no momento que o Estado toma para si o papel de regular as relações familiares, inclusive com a proibição de drogas, há um desbalanço entre autoridade e amor. O Estado não te ama. O cara tem que ter fumado muito crack para achar que o Estado proíbe as drogas porque te ama. Ele proíbe as drogas porque ele quer te controlar. Ele quer dar motivo para a sua própria existência. Pelo amor de Deus, uma instituição que coloca fluoreto na sua água potável quer proibir uma ervinha porque ele está preocupado com a sua saúde, com seus neurônios. Pelo amor de Deus. O Estado faz isso por controle. Um grande conservador era o Russell Kirk. O Russell Kirk dizia o seguinte, o Estado quer uma sociedade refém, distraída e viciada. Concordo plenamente. Ele faz isso proibindo as drogas porque nós vamos ver daqui a pouco. A proibição faz com que surjam drogas cada vez piores e os não-drogados estão muito distraídos olhando para o grande perigo que é um noinha louco de erva. E ele esquece do grande perigo que é o Estado. Goro Vidal complementou. Não especificamente sobre Kirk, mas eu estou juntando os dois aqui. Goro Vidal disse, se as drogas não existissem, o Estado as inventaria só para poder proibi-las e manter uma sociedade silente e obediente. Então é isso. O Estado consegue manter os conservadores silentes e obedientes e os noinhas cada vez mais noiados. Conseguiu o que ele queria. E assim nós substituímos a figura do Pater Famílias por um governo com senha de poder. Totalitário. São João Crisóstomo, doutor da igreja. Quando ele, na sua humilha comentando a segunda epístola aos coríntios, ele diz, como que vocês podem desprezar o Pater Famílias e se entregar a um homem de 10 mil vícios? E ele se refere aos políticos. É isso que a proibição das drogas causa. Outro grande conservador libertário, PJ Rourke, dizia o seguinte, nós devíamos testar menos as pessoas para ver se elas estão loucas de droga e testar qual é o tamanho da sede de poder delas. Como é que vocês podem achar que um noinha é uma ameaça maior do que um candidato a vereador? O cara, o noinha está ali, deixa ele agora, o cara é candidato a vereador? Esse cara é aquele povo. Depois, nós temos aquele adagio em latim que Juvenal dizia, mensana incorporisana, mentissana incorporussana, incorporussão. O que Juvenal quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós devemos buscar um equilíbrio nas coisas. Uma sociedade que fosse paranoica em relação a maximizar a saúde, proibindo tudo que faz mal. Vamos proibir tudo que faz mal. Dorda faz mal? Está proibido. Chocolate também. Me ferrei, não vou mais poder comer por chocolate. Ficar no telefone faz mal. Dormir tarde faz mal, não fazer exercício. Está tudo proibido. Essa sociedade ia ser uma grande contradição. Primeiro porque ela não poderia se defender. A profissão das armas é uma profissão perigosa. Ela não poderia existir. Essa sociedade não poderia ter médicos. Porque médico é uma profissão perigosa. O cara está mexendo com doença, infecção hospitalar. Então uma sociedade fissurada por saúde não poderia nem se tratar de doença. Olha que coisa estranha. Essa sociedade seria triste porque as pessoas seriam tolidas dos seus prazeres. Qualquer prazer. uma sociedade triste está mais propensa ao câncer. Meu pai é médico e ele diz, né? O câncer é a tristeza da célula. Uma sociedade dessa onde você não pode fazer nada que faça mal é uma sociedade estressada e o estresse faz mal à saúde. Então é uma contradição em termos proibir alguma coisa que faz mal. Por proteger a sociedade. Essa é a pior das tiranias. Nós saímos disso e vamos parar naquilo que eu chamo de atletismo social. O que é atletismo social? O que é um atleta? Um atleta é um cara que não está preocupado com a própria saúde. Ele está preocupado com a própria performance. Não tem nada contra. Cada um faz o que bem entende da vida. Mas os atletas têm uma vida mais curta. Dizem os entendidos que o ideal é fazer um pouco de exercício. O sedentário morre cedo e o super atleta também morre cedo. O Estado quer fazer isso conosco. O Estado quer maximizar o seu poder e pra isso ele nos mede segundo a nossa capacidade de pagar impostos. O sistema de saúde sueco socialista pervertido ele decide se vai prover tratamento ou não de acordo com a capacidade futura de pagar impostos trazidos a valor presente. Nós viramos então gado mesmo. Nós vamos ser medidos pra quantidade de leite que nós damos. E é por isso que o governo vem com aquela conversa não, vamos obrigar os assuntos de segurança? Vamos proibir as drogas? Porque senão você vai dar despesa lá no SUS. o primeiro regime a fazer isso foi o regime de esquerda de esquerda sim que foi o terceiro reit. Foi o primeiro regime a fazer esse tipo de política regular tudo em nome da saúde porque ele queria aumentar a produtividade da juventude de rito de lista não pela sua qualidade de vida nem pela sua felicidade nem pela sua santidade nem por nada mas que não fosse simplesmente manter o poder do Estado. Isso é demoníaco. Isso está no livro do George Orwell as teletelas que obrigavam o cidadão a fazer exercícios matinais ali todo dia. É nisso que nós vamos chegar? Se nós mantivermos a ideia de que drogas devem ser proibidas por questões de saúde sim, é nisso que nós vamos chegar e nós vamos ver que isso é um contrassenso. Porque proibir as drogas piora a qualidade das drogas aumenta a incidência de uso e obviamente vai piorar a saúde. E estava lá no slide nós caminhamos do tomismo pro puritanismo. Qual a ideia tomista? A ideia tomista de São Tomás de Aquino é o direito natural. O direito natural e aí tem um comentário de São Tomás de Aquino que eu como anarco capitalista gosto muito é um comentário do Alasdair McIntyre ele fala a lei natural tem uma vocação subversiva ela serve pra corrigir as falhas inerentes aos sistemas humanos. As leis do homem são falhas porque o homem é falho. Então a lei natural serve pra corrigir isso como uma subversão dos sistemas mesmo. Porque nenhum sistema humano absoluto absoluto é Jesus. É pra isso que serve a lei natural. Então se você me perguntar se eu defendo o tráfico e o contrabanda de drogas alguns conservadores vão ficar chocados sim, eu defendo. Claro que eu não defendo o crime assassinado sequestro desfraude mas eu defendo o contrabando sim. De um ponto de vista puramente econômico dizia o Wilton Friedman o papel do governo é proteger os cartéis. Então eu defendo que os cartéis realmente criminosos sejam solapados pelo contrabando. Eu tenho uma amiga que não é muito amiga mas ela planta maconha em casa e vende no colégio para os idiotas que querem comprar. Tecnicamente ela é uma traficante. Claro que eu não vou falar o nome dela aqui e muito menos denunciá-la. Mas o que ela faz? Ela faz com que o playboyzinho maconheiro não tenha que subir morro para dar dinheiro para vagabundo. É só comprar dela. Isso não é bom? Isso não é uma subversão do sistema de cartéis das drogas? É. O que a polícia faz? A polícia mata os concorrentes dos grandes traficantes criminosos. Faz algum sentido? Não. Então nós acabamos sendo puritanos. Vamos proibir as drogas porque drogas são feias. É uma falsa estética. É uma inversão daquela dialética existencial em Soren Kierkegaard que dizia nós temos que ter um bom senso estético para depreender uma ética para então chegar à religião. E o que nós estamos fazendo? Estamos distorcendo a estética que seria a base dessa aferição de bom senso? Simplesmente porque as drogas são feinhas vamos proibir. Não importa as consequências. Nós vamos ver as consequências daqui a pouco. E mais uma vez Santo Tomás de Aquino esse cara é fantástico. Santo Tomás de Aquino na questão 97 diz se nós aprendemos se nós aprendemos alguma coisa com as outras ciências com a ciência econômica com a sociologia e nós vemos que alguma lei humana tem consequências imorais mude-se a lei humana. Então mude-se sim a proibição das drogas. Mudei aqui só para não apagar aqui. Vejam só quando Origenes grande teólogo cristão faz um comentário sobre Romanos 14 ele está combatendo aquela ideia farisaica de manter a lei mosaica em Levítico. se Cristo não tivesse superado esse tipo de coisa nós não poderíamos hoje comer frutos do mar porque os judeus não podiam comer nada que vinha do mar que não fosse peixes com escândalo então acabou o meu polvo abaleeiro se eu não pudesse comer polvo abaleeiro eu não sei o que eu faria da vida. Os judeus não podiam comer carne de porco acabou a feijoada. Os judeus não podiam misturar carne com queijo acabou o espaguete a bolognese mamma mia! Mas Origenes comentando Romanos 14 nos diz não nenhuma comida nenhuma planta nada na natureza é intrinsecamente mal é criação de Deus mal é o uso que o homem pode dar a ela o mal uso mas se você tiver a liberdade para bem usá-la de uma maneira caritativa é claro que vai ser bom então pode comer carne com queijo sim a lei que Jesus instituiu e superou assim a lei mosaica é a lei da caridade então nenhuma droga nenhuma erva é intrinsecamente má dizer isso é cair na heresia maniqueísta que Santo Agostinho combateu então estivar a maconha da face da terra não faz o menor sentido a maconha tem usos medicinais a declaração de independência dos Estados Unidos está numa folha de cânham ela foi usada para fazer vela de navio ela tem outros mil usos que nós não sabemos ainda e que as grandes corporações globalistas iluminati não querem que você saiba porque elas querem manter a reserva de mercado delas por isso que as grandes corporações farmacêutica petrolífera são a favor de proibir as drogas porque está matando a concorrência bem substitutos em economia nós dizemos isso é puro farisaísmo isso não vem de Cristo aqui eu fiz uma tabela para nós entendermos que o que eu defendo não é a legalização eu defendo a liberação eu não defendo que o governo não fique regulando nada droga para mim seria igual pão de queijo não tem que ter nenhum tipo de regulação por quê? porque no final das contas proibição e legalização elas quase que se equivalem a proibição talvez seja pior muito mais próximo da liberação melhor mas o fato é que escolha do consumidor na proibição ela não existe ela é duplamente coagida primeiro porque o governo vai punir se ele te pegar segundo porque fórmulas e cartéis você não tem escolha do fornecedor é o PCC é o comando vermelho e acabou num livre mercado na liberação das drogas é livre vai ter a vendinha aqui na esquina vai ter o hippie vendendo maconha na praia e assim por diante vai ter a minha amiga lá que vai fazer cultura estrutura concorrencial no supply site no lado da oferta proibição é um oligopólio pela força o estado mata os traficantes menores os comerciantes que não tem habilidades criminais a minha amiga não tem habilidade criminal nenhuma ela é uma coronda se ela for pega acabou pra ela sobram os grandes cartéis poderosos especializados no uso da força a militarização do setor legalização o oligopólio continua e pela força também mas principalmente pelo lobby os ofertantes mais bem conectados politicamente vão ficar no mercado os outros vão ser estipados é o que acontece por exemplo lá no Mujica no Uruguai ele é o maior narcotraficante do país porque só ele pode vender a maconha num livre mercado não preciso nem dizer nada seria livre concorrencial critério dominante de seleção como você vai parar no mercado num regime de proibição se você for uma máfia armada muito bem armada se ela for legalizada vai ser uma máfia de colarinho branco os lobistas num livre mercado é pela qualidade técnica sim num livre mercado vão surgir drogas recreativas com menos danos colaterais certificadoras privadas de pureza de qualidade se você for defraudado você pode reclamar abrir um processo contra o ofertante agora como é que você vai abrir um processo contra o PCC? outra pergunta que o pessoal me faz e droga pras crianças? mas que pergunta é essa? nós temos que proibir a pedofilia mas não o sexo ah mas o sexo fora do casamento é imoral é essa? você vai chamar o BOP pra invadir um hotel? mão pra cabeça aí violação do sexto mandamento não pegarás contra a castidade São Tomás de Aquino mais uma vez nem todos os vícios devem ser proibidos porque se todos os vícios fossem proibidos a humanidade degeneraria porque todos nós viciados acabaríamos afundando no vício veríamos a virtude como uma inimiga ele fala tudo isso Santo Agostinho no seu tratado sobre o livre-arbítrio diz a lei a coerção serve pra evitar casos extremos casos de agressão objetiva contra o próximo mas não pra proibir os comportamentos viciados esses dizia Santo Agostinho vão ser punidos pela providência divina enfim forma dominante de repressão ao consumo como é que você reprime o consumo numa sociedade proibida? porrada o cara é preso o cara é jogado na prisão junto com os piores bandidos legalização midiática campanhas de conscientização pagas com seu dinheiro através dos impostos que não vão servir pra nada afinal campanhas contra drogas existem mas a incidência de drogas só está aumentando o governo não quer que você deixe de usar drogas o governo só quer mostrar serviço ele pode dizer o contrário mas o fato é que todas as campanhas do governo tem como objetivo emburrecer a população e o governo pode até dizer que ele está sendo bonzinho mas não vai ser tinha um certo John Sullivan que ele dizia uma frase verdadeira o governo é o pai do mal teologicamente talvez não mas politicamente sim e ele mesmo era um político desgraçado que anexou o Texas à União com base numa doutrina satânica maçônica que é o vestido no manifesto quer dizer ele mesmo sabe que ele é um FDT como é que vocês podem esperar isso no sistema então por mais que o governo faça campanhas no fundo ele quer uma sociedade viciada ele vai usar essas campanhas simplesmente para separar as pessoas das famílias dizer que o governo é que sabe tudo e o resto vocês já sabem agora como é que vai funcionar a repressão ao consumo numa sociedade onde as drogas são liberadas primeiro os pais vão ficar muito alerta meu Deus do céu as drogas agora são liberadas logo eu preciso ser um pai mais presente eu preciso ser um pai mais firme então vou pedir para o governo regular esse negócio então os pais vão assumir o seu papel de pai de uma vez por todas a repressão vai ser informal descentralizada e por isso muito mais eficiente qualquer economista sabe disso ou contratual aqui nesse auditório ninguém vai filmar maconha porque está no contrato a propriedade privada e acabou isso é muito mais eficiente imagina então uma sociedade sem estado as ruas privadas se elas querem atrair pessoas boas decentes pais de família elas vão proibir a droga nas suas ruas e elas vão proibir com sucesso porque não estão lidando com traficantes perigosos ou seja haveria muito menos consumo a igreja assumiria o seu papel as comunidades assumiriam o seu papel a subsidiariedade voltaria a existir agora o que acontece com a expansão do estado do poder do estado em um regime de proibição em um regime de proibição das drogas ele se expande o cientista político Bob Higgs nos diz a guerra é o alimento do estado a guerra contra as drogas alimenta o estado o conluio dos políticos com os traficantes com os terroristas alimenta o estado e a ansiedade social que tudo isso gera aumenta o consumo de drogas e aumenta a propensão das pessoas a pedir pelo amor de Deus para o estado fazer alguma coisa em um regime de legalização é a mesma coisa o estado vai tributar quando ele devia isentar as drogas de imposto o estado vai regular e as pessoas vão se tornar hedonistas elas vão procurar já que o governo regula tudo alguma saída para suas próprias misérias a saída muitas vezes é a droga já num regime de total liberação das drogas não tem como o estado usar isso para se estantar quem defende a proibição? vamos lá comando vermelho Alckmin famoso aliado do PCC o Alckmin João Doria que sequestra usuários a ONU só lixo quem defende a legalização? Jorge Soros o FHC as Farc o Sol o João Moedo quem defende a liberação das drogas? sobrou para o novo hein? quem defende a liberação das drogas? o historiador católico Thomas Woods autor do documentário como a igreja católica construiu a civilização ocidental Leo Rockwell que é católico dono do Mrs. Institute a serva de Deus que está para ser beatificada Dorothy Day que era anarquista dá para ter uma ideia aqui certo? agora eu vou mostrar graficamente a situação isso aqui eu fiz no paintbrush está um lixo concordo tecnologia não é meu forte mas dá para entender liberação das drogas a usuária vai até o lojista compra a sua droga o cara ainda passa em duas vezes alta qualidade aí tem o vagabundo assassino que ele é preso pela polícia e acabou esteja preso o vagabundo pronto ele vai parar no presídio de madrinha então o que? agora como é que funciona na proibição? na proibição o coitado do lojista que só entendia de negócio não entende de guerra de política vai preso injustamente esse polícia aqui é o famoso faca na caveira nada na carteira porque o policial que ganha dinheiro é aquele gordinho comedor de donuts que vai lá pegar o arrego para o traficante a maconheira que pegou uma maconha cheia de aditivo nós vamos ver como é que isso acontece economicamente mas ela não tem para quem reclamar ela vai fazer o que? vai chamar a polícia? o dinheiro vai para o deputado e o deputado diz precisamos aumentar os impostos a vigilância financeira para poder vencer a guerra contra as drogas é o produto de troca esse é o sistema da proibição ou legalização que na verdade é a mesma coisa os dois vão sempre se aproximando e esse é o da liberação é isso que eu defendo houve um tempo em que as drogas eram liberadas e não aconteceu o walking dead o apocalipse zumbi as drogas eram liberadas e tinha gente que usava e tinha gente que não usava e acabou que mistério tinha aqui o vinho com coca que era consumido por sua santidade o papaleão 13 que foi um grande combatente contra o socialismo lá em Harold Novar tinha aqui até uns drops de cocaína para criança até eu acho isso um exagero e tinha tinha aqui uma empresa que fabricava quinina e cocaína fez aqui uma bandeja comemorativa que é problema nenhum tinha heroína que vendia na farmácia a heroína era considerada mais segura que a morfina a morfina é mais viciante a heroína era uma alternativa a light, a morfina que é usada na guerra pelos soldados e aqui nessa foto vocês veem uma famosa casa um fumadeiro um fumadeiro de ópio que existia na França problema nenhum estava na literatura grandes poetas grandes autores usavam em um dos romances do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes o homem de lábios torcidos o próprio Sherlock Holmes falou que ele tinha essa fraqueza que era a cocaína incentivada pelos conselhos médicos do Watson vários autores citavam o ópio e até usavam o Lord Byron o George Dickens o Kitts que foi um grande poeta alguns frequentavam essas casas de ópio até o Tintin sabe o Tintin do RG? foi um episódio que lhe ajuda a comercializar ópio quer dizer it was not a big deal era quando muito coisa de bruxo de místico de cultura underground de uma coisa meio boa mas não era essa cultura do crime esse submundo assassino que existe hoje isso é fruto da proibição vamos ver um pouco da economia da proibição para poder entender os efeitos na saúde e na segurança economia da proibição aqui é um gráfico que mostra a linha azul dá pra ver? a linha azul mostra o número de usuários de incidência de usuários de droga nos Estados Unidos ela mais ou menos se mantém constante a linha verde que começa quase do zero lá em 1970 é o gasto do governo com a guerra contra as drogas que já acumulou em 2010 agora em 2008 deve ser bem mais que isso 1,5 trilhões arrancados do trabalhador através do roubo tributário pra quê? pra nada pra manter essa porcaria dessa linha constante se é que ela não aumentou pra que isso? pra aumentar o poder do governo isso tudo serve pra criar regulações na indústria farmacêutica acabar com a nossa privacidade financeira pra nada em economia existe uma coisa que se chama efeito autoridade o efeito autoridade é a piora da nocividade das drogas quando ela é proibida a piora da periculosidade de um determinado setor quando ele é regulado ou proibido esse é o efeito autoridade e ele fica claro quando nós vemos uma comparação entre a heroína e o crocodilo o crocodilo pra quem não sabe é a pior droga que existe ela é uma droga zumbi ela deteriora a carne da pessoa que consome ela ela fica um verdadeiro zumbi aí é o apocalipse zumbi mas ela é muito barata o sujeito pega a heroína mistura com gasolina com solvente com fósforo com livro da Marilena Schaui faz um negócio desgraçado e sai a droga porque da Marilena Schaui ia ficar muito pesado o barato o negócio legal da droga ali no caso da heroína dura de 4 a 6 horas no caso do crocodilo dura 1 hora a crise de abstinência uma semana pra heroína mais de mês pro crocodilo os efeitos colaterais do crocodilo são bem piores ele é 10 vezes mais viciante 3 vezes mais tóxico por que diabo alguém usa uma droga com menos barato e piores efeitos colaterais por causa do preço a heroína chega a custar 300 dólares o grama o crocodilo você pode encontrar ele por 10 dólares o grama mas por que tem essa diferença de preço porque a repressão aumenta o preço a repressão torna tudo mais caro os custos da repressão entram nos cálculos de todo mundo dos produtores a margem de lucro da cocaína por exemplo 17 mil por cento dá até vontade de entrar no negócio só que o cara precisa ser um expert no mundo do crime pra sobreviver à medida que o governo reprime as drogas pioram aumentam de preço o que o cara muito louco viciado faz ele vai procurar alternativas mais baratas é o que sobra é verdade que os grandes cartéis não tem nenhum interesse em matar os seus clientes eles querem vender mas não sobram só os grandes cartéis sobram os caras que vão fazer crocodilo no fundo de quintal e assim o mundo vai piorando os grandes cartéis vendem drogas leves mas tem um poder militar na mão capaz de submeter cidades inteiras como aconteceu no México e a droga só piora quer dizer ninguém sai ganhando com isso exceto os políticos e os grandes africantes vamos ver um pouco de como a coisa funciona aqui nesse diagrama existe uma explicação de como se formam e como se expandem as burocracias estatais o livre mercado é um processo de descoberta o empreendedor descobre uma oportunidade de lucro ele vê que alguns recursos poderiam ser melhor alocados para atender necessidades do consumidor e assim ele ofere lucro esse processo é perfeito? não porque nós não somos Deus só que nessas falhas da nossa própria humanidade da nossa própria finitude entre o governo ele chama isso de falha de mercado falha de mercado é o cacete nós somos humanos falha só isso aí vem o governo e coloca uma burocracia para intervir nessa suposta falha o que uma burocracia faz? ela altera ela perverte todos os incentivos de mercado primeiro número um pela sua própria existência pelos próprios atos coercitivos que ela causa segundo porque ela cria um desincentivo a descoberta real dos processos de mercado se o governo já faz não preciso mais fazer se o governo distorce os preços eu não tenho como oferir os preços corretos vou sair do mercado esse é o processo dois e o processo três são os mercados negros os mercados negros não são ruins eles são eles mitigam muito do dano que o governo causa mas eles se valem de meios artificiais que também distorcem o mercado muitas vezes os meios que os traficantes usam gatonete máfia do gás coerção fraude também são distorcivos do mercado tudo isso causa ainda mais problemas então a sociedade quer uma resposta para isso se a resposta da sociedade for mais estado mais burocracia mais regulação o processo só vai se agravar se a sociedade acordar para a vida eles vão perceber que a solução é tirar essa burocracia desregular privatizar liberar mas no caso da proibição das drogas nós nunca chegamos nisso nós estamos sempre pedindo mais burocracia não deu certo a proibição vamos criar mais agências de repressão vamos aumentar o orçamento do DEA né Drugs Enforcement Agency só vai piorar o fato é que tudo isso faz com que as drogas sejam cada vez mais tóxicas por que que isso acontece? vou dar um exemplo usando maçãs Daniel Fraga curtiu a Califórnia produz maçãs ela é uma grande produtora de maçãs e Nova York importa as maçãs topzera as melhores custam vamos supor 10 unidades lá na Califórnia 10 dinheiros a standard custa 5 qual a relação? a relação é de 2 para 1 no preço e tem uma relação de qualidade custo de transporte até Nova York 5 dinheiros quando ela chegar em Nova York a maçã muito boa qualidade premium vai custar 15 e a standard vai custar 10 a relação agora não é de 2 para 1 é de 1,5 para 1 mas a relação qualitativa permanece o que significa? que é muito mais vantajoso comprar uma maçã premium em Nova York do que na Califórnia e com isso esses dois economistas aqui o Alker e o Allen perceberam que todas as maçãs premium iam parar em Nova York apesar de elas serem produzidas na Califórnia o que isso tem a ver com drogas? a repressão as drogas conta como um imposto que tipo de imposto? isso vai depender do tipo de repressão do tipo de legislação de como a polícia atua mas nós podemos fazer uma aproximação existem repressões da droga que contam como um imposto sobre a unidade sobre a unidade do produto vendido e outras que seriam mais próximas de um imposto ad valorem um imposto em cima do valor o fato é quando o cara vai produzir e exportar a droga a repressão conta como um imposto em cima da unidade por quê? porque um cara que carrega maletas e mais maletas de droga provavelmente vai ser pego para ele não ser pego ele leva pequenas unidades então pequenas unidades são menos taxadas porque a taxação vem na forma de um risco um risco de ser pego de ser punido e de parar na prisão qual é o efeito disso no teor da droga? aumenta a potência se o cara vai transportar poucas unidades para fazer valer a pena o esforço o frete o risco ele vai aumentar o valor agregado por assim dizer a quantidade de princípio ativo viciante THC no caso da maconha a quantidade de álcool no caso das bebidas isso aconteceu na lei seca na lei seca nós vemos que a relação de preços entre as bebidas fortes o spirit e a cerveja uma bebida relativamente fraca diminuiu então a lei seca nos Estados Unidos tirou do mercado a cerveja mas não a cachafa e aí nós vemos nesse gráfico que o mesmo aconteceu com a maconha a quantidade de THC de potência da maconha só foi aumentando isso diminuiu o problema das drogas? não isso aumentou o problema das drogas a quantidade de gente com cirrose na lei seca aumentou o objetivo não era combater o problema do álcool foi exatamente o contrário agora o que acontece lá na rua com o traficante de rua acontece o contrário porque o tipo de repressão que ele sofre conta mais como um imposto sobre o valor a hora que o sargento Farrur vai prender o noinha aí ele quer aparecer lá no twitter lá no facebook eu prendi o noinha aqui ele quer mostrar o valor da droga prendida é assim que ele aparece então o imposto é sobre o valor o que o traficante de rua vai fazer? vai diminuir o valor então ele vai misturar um monte de porcaria na droga aditivos pesados tóxicos é isso que eles fazem a maconha que vende na rua é um lixo agora você vê aqui todas são lixo você vê aqui nesse gráfico o gráfico a linha de cima bege cor de burro quando foge lá que porra é é a pureza da cocaína apreendida pela aduana pela guarda costeira desses caras no reino unido é uma cocaína bem pura o azul é uma cocaína bem menos pura apreendida pelas polícias locais que é o noinha que está vende na rua o aviãozinho sabe o aviãozinho? o aviãozinho é o cara que vai levar droga para o cliente pegar o dinheiro você é vocabulário de criminoso tá ligado? isso mostra exatamente o efeito econômico que nós escrevemos aqui agora medicamente falando qual é o efeito? o efeito é que a base da qual a droga parte é uma base mais forte muito mais princípio ativo e ela vai ser revendida com um monte de porcaria dentro é o contrário do que aconteceria no livre mercado provavelmente no livre mercado de drogas elas teriam bem menos princípio ativo misturado com coisas neutras como fermento alguém aqui já viu o vídeo do Ixuru? o cara que foi preso lá com droga? o cara do cabelo tonight você não tá vendo? é um maluco que foi preso ali aí o cara perguntou pra ele que droga que você estava usando? eu só uso pasta base é mais fermento que droga então é isso pasta base é um pouquinho de cocaína com um monte de fermento mas o que acontece na proibição é um monte de princípio ativo misturado com mais lixo ainda como é o solvente os fósforos do crocodilo o resultado disso nós vamos ver daqui a pouco mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês causas de morte nos Estados Unidos o líder ali é o cigarro o cigarro é o que mais mata suicídio agora olha as drogas 14 tá atrás da AIDS tá atrás dos acidentes vinculares vamos proibir os carros? vamos proibir o cigarro igual o Serra queria fazer? vamos certo poder viciante o cigarro é o mais viciante de todos vicia 96,5% dos usuários depois vem o crack e a metafetamina depois vem um monte de porcaria aqui a maconha tá lá atrás em 15 o álcool está em 10 ele é pior que a cocaína e nós logo depois da metafetamina ali tem um monte de medicamento de farmácia então a droga vicia droga mata isso não é um argumento senão nós teríamos que proibir todos os fármacos teríamos que proibir o carro e o cigarro não faz sentido aqui é um estudo também que mostra a quantidade de dano que as drogas causam pra si próprio e pra sociedade o álcool é disparado pior principalmente pros outros que é o vermelho e nós vimos que a lei seca foi um desastre se nós não vamos proibir o álcool por que nós vamos proibir a maconha? pois é o que acontece no setor de saúde? a droga é diferente do aborto muita gente já me acusou de usar o mesmo argumento dos abortistas pra defender a liberação das drogas porque se eu digo que liberar as drogas diminuiria as drogas então o cara vai então libera o aborto e diminui o aborto são duas coisas completamente diferentes primeiro que aborto é assassinato não tem nada a ver com droga segundo você vê o Uruguai liberou o aborto aumentou o aborto em 37% agora tem algumas diferenças fundamentais entre droga e aborto primeiro a droga é procurada por ela mesma o aborto não é procurado por ele mesmo ninguém quer abortar porque gosta de abortar é um crime mas a pessoa que vai abortar ela quer se livrar da gravidez se a punição para o crime de aborto for maior do que ou a inconveniência da gravidez acabou a pessoa escolhe não abortar ótimo tem que ser assim mesmo agora no caso das drogas não a comparação não é entre duas inconveniências ser preso ou continuar grave a briga a briga aqui tem um prazer positivo que a droga dá e ser preso a comparação fica bem mais nebulosa então o cara vai usar droga com todos os efeitos colaterais e com ameaça de prisão sim segundo quase toda a repressão das drogas vai contra o produtor se o cara fuma muita pouca maconha ele é um usuário não vai acontecer nada com ele talvez um serviço comunitário o aborto não a clínica é punida e quem aborta é punido e eu acho que tem que ser assim mesmo agora para se livrar das drogas teríamos que punir duramente o usuário teríamos que condenar o usuário à morte mesmo assim não funciona então nós teríamos que deixar de seguir nosso senhor Jesus Cristo e seguir Mao Tse Tung eu não faria isso com um conservador cristão Mao Tse Tung ele reduziu muito o uso de drogas na China fuzilando o usuário alguém que defende isso é uma barbárie não, mas a sociedade não tem que ser preservada contra as drogas eu diria que uma sociedade que fuzila o usuário ela não merece ser preservada e o terceiro ponto é que as drogas tem uma contracultura aquilo que é proibido é o mais gostoso Mark Twain dizia é a proibição que torna as coisas preciosas permite uma padrão você fala que fuzilar o usuário onde é que está escrito isso? Mao Tse Tung não, não no Brasil não, não estou dando um exemplo da China mas não aqui na China não existe isso mas se você não fuzilar o usuário você não vai resolver o problema das drogas porque a demanda continua a demanda continua se você mata só o ofertante vai entrar outro ofertante você mata o ofertante marginal eu trabalhei nas três fases na repressão da produção na Colômbia se eu fosse pesquisar da marinha estou aposentado trabalhei trabalhei na Colômbia lá na mata trabalhei aqui no Brasil inclusive aquele barco aqui Orlif foi pego aqui na Praia de Atalaia veio aqui na apreensão e trabalhei invasando o complexo alemão no Rio de Janeiro tudo baseado em drogas grande quantidade e tudo mais tinha aquela ideia de que traficante tem que ser passado passado serol pra mim é traficante produtor o usuário nunca foi nunca foi minha e aqui em Aracaju parceiro do Omicin que era justamente pra combater as pessoas que eram usuárias que queriam mudar e elas mesmas falavam a porta de entrada pra droga foi o álcool beleza o álcool o álcool mas fumar maconha depois passar por crack outros tipos de drogas e não querem de maneira nenhuma pela experiência de fundo do poço que liberam as drogas os próprios usuários então aí vou desculpa você estou achando você falar mas eu não consigo entender aonde você quer chegar com a liberação das drogas eu sou a favor da liberação das drogas pra produção de medicamento na guerra o soldado o somorfina tranquilo existe medicamentos que inibem convulsões em crianças em adultos que seja até pra estudo do mal de Parkinson sou a favor mas usar nem recreativo porque já está comprovado que o uso mesmo recreativo é viciante aquele que não tem dinheiro para se manter o recreativo cai na violência pra poder adquirir droga e a violência é gerada pela necessidade da droga é só isso que eu estou falando e todo esse problema é gerado pela proibição como nós vamos ver pela proibição para as leis econômicas o cara que não tem dinheiro para comprar legalmente ele vai fazer o que? o cara que não tem dinheiro para comprar legalmente é, não tem dinheiro por isso que eu sou a favor de liberar porque o preço vai cair eu sou a favor de seitar de imposto para não encarecer mais ainda a gente está dando assim nós não vemos isso daqui aguarde vamos lá agora o que eu falei de fusilar drogado é o que acontecia na China eu sou contra isso agora enquanto se nós prendermos o ofertante como vocês faziam lá no Complexo do Alemão na Colômbia vai entrar outro ofertante enquanto tiver demanda vai ter oferta isso é uma lei econômica combater a produção exatamente vai entrar outro produtor a produção o comércio fica tudo no supply side o que eu estou dizendo aqui é que a única forma de realmente acabar com as drogas é destruir a demanda mas destruir a demanda é uma barbárie e nem isso funciona agora você falou em porta de entrada bem lembrado a teoria da porta de entrada é uma teoria que remonta a economistas de esquerda fascistas como o Wilfredo Paredes Irving Fischer que era um keynesiano a teoria da porta de entrada é furada primeiro porque realmente o álcool é uma porta se fosse para ter uma porta de entrada seria o álcool vamos proibir o álcool você não faz nem o vinho é a Eucaristia que se converte no preciosíssimo sangue de Cristo tá aí o primeiro absurdo segundo que a porta de entrada verdadeira não é a droga o álcool x, x, x a porta de entrada é a proibição e eu vou explicar porquê existe um livro chamado Chasing the Screen de um cara chamado Yohan Israel ele fez uma pesquisa e descobriu que as pessoas não se viciam por causa de alguma propriedade inerente à composição química da droga se fosse assim você ia fazer uma cirurgia no hospital e ia sair muito doido de lá viciado em anestésia não é assim que funciona o vício acontece quando a pessoa fica desamparada deprimida ansiosa sem poder resolver os problemas da sua vida o que a proibição faz? ela coloca o usuário numa espécie de isolamento de ostracismo de remoção física europeana onde a sociedade com seu aparato subsidiário caritativo não consegue chegar é verdade que existem obras caridosas da igreja que tentam até chegar a igreja sempre se arriscou eles vão evangelizar muçulmanos você tem ideia mas o fato é que a propensão a caridade ajuda o usuário diminui a sociedade se torna ansiosa todo esse problema de guerras drogas que gera traficantes cada vez mais violentos aprofunda as tensões sociais e a pessoa se vicia é assim que funciona agora o fato é que o viciado por pior que ele seja ele ainda consegue fazer escolhas racionais por pior que ele seja você pega o usuário de crack tem um médico chamado Calhart que fez um estudo com o usuário de crack ele disse ele pegou lá os nós hoje você não vai fumar pedra você vai ganhar 2 dólares 2 dólares dá minha pedra aqui hoje você vai ganhar 20 dólares se você não fumar pedra e os caras então me dá os 20 dólares o que é isso? é uma escolha racional é um cálculo econômico eles estão viciados estão eles precisam de ajuda ou precisam mas eles não abandonaram completamente o uso da razão porque não é uma substância química que vai destruir uma faculdade inerente ao ser humano que é a razão o estado até consegue fazer isso ele tira a razão de muita gente essa é a grande droga que tem mas o fato é que esse tipo de droga o crack não surgiria se não fosse a proibição o crack é um subproduto da cocaína se não existisse a repressão e a margem de lucro da cocaína não fosse de 17 mil por cento o nó ia usar cocaína em vez de usar crack e o cara que não tem dinheiro pro crack ele vai usar oxi que é pior que o crack e assim nós vamos nos afundando no fundo do poço por isso que eu sou a favor de liberar até mesmo as drogas pesadas porque elas funcionam como um degrau de uma escada eu já fiz uma palestra sobre o salário mínimo eu sou contra o salário mínimo porque o cara não consegue subir as escadas da produtividade econômica mesma coisa o cara que está numa droga pesada precisa sair ele tem que sair por uma um pouco mais leve você proíbe essas drogas o cara vai se afundar em vez de subir por isso que eu sou a favor de liberar o crack sou contra o uso sou cristão nunca usaria se os filhos me usassem eu estava bonito aqui Portugal não chegou a liberar as drogas mas descriminalizou a tal ponto que eles não punem mais ninguém nem o produtor nem o comerciante nem o usuário é quase que liberado de facto apesar de não ser de júri resultado o uso de drogas entre adultos caiu você vê aqui no gráfico mortes por overdose caíram principalmente entre os jovens e acabou o barato de usar um negócio proibido o pai chegou e exerceu o seu papel o estado parou de encher o saco então aumentou em 400% o número de viciados que procurou ajuda reabilitação aí você vê será que Portugal vai virar uma nação de zumbis? não aqui o uso de drogas em Portugal a incidência é de 0,9% compara com 6,1% no Reino Unido com 4,6% na Itália e com 3,2% no mundo você perguntou da Holanda está aqui incidência do uso de maconha entre os jovens na Holanda é de 17% de quanto é essa informação? essa informação é de 2013 2018 são só 5 pontos vai lá agora sim, vai ver mas quando que a Holanda liberou as drogas? década de 90 isso aqui é estatisticamente relevante Portugal 10% Estados Unidos vou reprimir minhas drogas tirei mata todo mundo 22% adiantou? agora você quer saber um dado mais recente vou até adiantar aqui esse aqui é de 2015 2015 já tinha até muçulmano lá como é que os caras não deixam entrar cocaína desse muçulmano? agora eu nunca vi cocaína explodir mortes por overdose na Holanda está abaixo da média da União Europeia pelo amor de Deus isso porque a Holanda sofre com um problema que é o narcoturismo e com o Anderson o problema mas o problema do narcoturismo não é por causa das drogas é por causa da medicina socializada que fica pagando tratamento de graça com o dinheiro do homem virtuoso economicamente falando as políticas antidrogas são um subsídio ao uso de drogas porque ela tira o dinheiro do homem de família virtuoso que estão tenente a Deus que reza o Deus todo dia e dá para o drogadinho isso tem que acabar agora você quer ajudar o cara do seu próprio bolso eu sou completamente a favor disso mas não através dos impostos mesmo com isso a Holanda ainda tem uma incidência de mortes por overdose menor que a média da Europa e olha Portugal é o último lugar da lista vamos falar mais de Portugal agora vai aqui contaminação por HIV isso é um problema sério de saúde HIV quando as drogas são proibidas o cara vai procurar algum jeito de injetar droga ele vai compartilhar seringa ele vai no inferno buscar essa seringa e com isso ele vai se contaminar com AIDS quando Portugal liberou as drogas olha só no começo do gráfico Portugal tinha um índice parecido com esses países muito doidos a Estônia Letônia onde tem traficante de órgão caiu vertiginosamente quase zero empatado com países mais desenvolvidos incidência total do uso de drogas em Portugal 2001 foi o ano em que Portugal descriminalizou as drogas aqui você vê o uso respectivamente maconha cocaína e heroína em 2007 houve um leve aumento porque liberou legal isso é o curto prazo na sociedade demora para se ajustar as virtudes as famílias o mercado demora para se ajustar o governo é que quer tudo imediatamente as coisas de Deus são paulatinas as conversões as graças em 2012 os índices são mais baixos do que em 2001 para todas as três drogas não tem nem o que dizer 66% de redução em casos que vão parar nos tribunais agora os tribunais são mais livres para julgar vagabundo de verdade estuprador assassino esse cara tem que morrer mesmo agora o cara está usando uma maconha vamos ver o colorado essa linha aqui é a incidência de uso de maconha em adolescentes essa linha vertical é a legalização não só para usos médicos mas também para finalidades recreativas olha a queda no colorado nos Estados Unidos aquilo não é estatisticamente significativo uma leve queda dentro da margem agora olha o colorado agora vamos ver um gráfico não tão feliz as mortes por overdose nos Estados Unidos de 70 até 2007 era só aumentar o que aconteceu nesse nível será que liberaram as drogas não em 71 o Nixon começou o War on Drugs foi ali que ele cunhou esse termo por volta de 88 89 o Bush colocou os militares e a CIA no meio do combate às drogas aí começou o avião da força aérea atrás do Pablo Escobar e assim por diante em 93 o Bill Clinton comunista do caramba centralizou todas as agências de combate às drogas para aumentar a repressão o resultado foi o aumento da morte por overdose o contrário de Portugal isso tem implicações geopolíticas que eu vou explicar daqui a pouco vamos falar de segurança que é a sua área a guerra contra as drogas aumenta a violência vertiginosamente agora vamos de novo para a economia tem lá os mercadores de droga alguns piores alguns melhores o governo vai reprimir lei do mínimo esforço quem o governo vai reprimir? os mais fáceis os menos perigosos isso aumenta a margem de lucro dos mais perigosos obviamente os mais perigosos também são mais especializados em permanecer no mercado reprimido eles fazem alianças com o governo eles atiram de ponto 50 no governo eles tem lançadores antiaéreos Stinger para derrubar os helicópteros do governo coisa que a minha amiguinha lá que vende na faculdade não tem então é esses caras que vão permanecer no mercado com isso aumenta os incentivos para conseguir um cliente marginal o que é um cliente marginal? é o meu próximo cliente até onde você está disposto a ir para conquistar um novo cliente? se o seu cliente não vai te dar tanto lucro assim até certo ponto agora quando as margens de lucro disparam por causa da repressão eu estou disposto a ir para a guerra para conseguir cliente é o que aconteceu no México olha a quantidade de homicídios que teve desde que começou a guerra droga no México olha os Estados Unidos aquelas duas columnas vermelhas que são os picos de homicídio correspondem respectivamente a lei seca e a guerra das drogas atual não faz o menor sentido agora Colorado que legalizou a maconha menos 66% nos homicídios caiu olha aqui a Holanda crimes na Holanda crimes aqui eles se referem a crimes contra a propriedade de vandalismo e crimes violentos contra a vida não é o cara que defraudou a contabilidade da firma caiu quando liberou as drogas lá em 96 95 agora vejam as pessoas presas nos Estados Unidos isso aqui é a quantidade de gente encarcerada eu não gosto da Enrand mas Enrand dizia o governo cria novos criminosos ao criar novas leis gente que não é criminosa de verdade vão parar na prisão o que acontece com isso não é só a injustiça do cara que está com baseado está preso junto com um estuprador que devia ser cortado ao meio por uma serra elétrica o que acontece é que nós que defendemos que bandido bom é bandido morto perdemos a força do argumento porque então você quer matar o cara que estava com maconha não eu quero matar o estuprador mas o argumento dos pró-mata-bandido perde a força quando tem um monte de inocente preso vejam o México tem mais morte no México do que no Afeganistão e no Iraque que estão em guerra é isso que se consegue isso quem nos explica é a ciência econômica sem nenhuma paixão uma análise econômica fria calculista nos mostra isso uma outra coisa interessante agora voltando a falar um pouco da filosofia conservadora eu acredito que ideias ruins causam muito mais mal do que drogas livros ruins Paulo Freire isso é muito pior do que droga eu pô quem? mas nós somos contra a censura então o próprio Ludwig von Mises dizia se nós permitirmos nós que somos contra a censura a circulação de ideias ruins marxistas música ruim filmes lixo que fazem mal pra mente por que nós vamos em cima das drogas que só fazem mal pro corpo algumas pra mente também mas não chegam nem perto do Paulo Freire olha esse mapa esse mapa explica por que que os Estados Unidos resolveu invadir o Afeganistão não foi por causa do Bin Laden é verdade que o Bin Laden operou no Afeganistão contra os soviéticos financiados pelos próprios americanos que armaram o Talibã mas ele também operava no Iêmen e o Iêmen é a letinha dos Estados Unidos o país que mais financia terrorista no mundo é a Arábia Saudita que é amiguinha dos Estados Unidos por que o Afeganistão então? porque as duas coisas estão relacionadas esse tipo de vocabulário só serve pra alimentar o Estado eles nunca vão combater o problema que eles se propõem a resolver porque senão eles perdem o ganha-pão o Robert Nismet que é outro grande conservador diz esse vocabulário do governo guerra contra o terror guerra contra a pobreza serve apenas pra deixar a população com medo e assim legitimar a expansão do Estado ou o americano vão perder um monte de liberdades individuais com a desculpa da guerra ao terror quando nesse ínter os Estados Unidos só financiou terroristas a Europa estava de boa em 2001 quando começou a guerra ao terror agora ela está virando um puxadinho suíta francistão inglaternistão suecistão por que? de onde vem o dinheiro do terrorismo? uma boa parte vem dos impostos impostos e assim que a população legitima quando está com medo de alguma coisa medo da pobreza medo do terrorismo e medo das drogas a outra vem das próprias drogas olha essa porcaria de desimapa o Afeganistão é de longe aquele quadradão ali o Afeganistão o maior exportador de ópio do mundo vai pra todos os nois na Europa na África no Sudeste Asiático imagina o lucro desses caras por que que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? porque ela tem ópio ela tem papoula não tem nada a ver com terrorismo com isso a CIA que é o maior narcotraficante do mundo se financia e financia também os regimes que são títeres dos Estados Unidos do Ravid Karzai destrói o Afeganistão aí o terrorista sai do Afeganistão e vai estuprar a alemãzinha esse é o resultado da proibição das drogas se não existisse proibição das drogas isso aqui estaria diluído em uma miríade de produtores privados e não haveria essa linha de financiamento para terroristas ou alguém tem dúvida que a desculpa da guerra contra as drogas serviu muito bem ao Ruxi Pai para invadir o Panamá em 1989 é só poder uma vez rapidinho eu tive uma discussão com o Nando Moura uma vez amiguinho coleguinha ou menininho ou gordinho com cara de encheira bosta e ele estava falando que não que Mao Tse Tung era a favor das drogas olha o absurdo a China vai dominar o mundo em três meses ideia dele o fato é que naquele livro Red Cocaine cita-se que Mao Tse Tung era realmente um narcotraficante ele era mas é claro que ele era um narcotraficante o cara tem que ser muito burro para criar um mercado com esse potencial lucrativo e não explorar até eu exploraria esse mundo o fato é que Mao Tse Tung ele era um especializado ele era especializado no mercado externo ele vendia droga para os soldados lá no Vietnã no Camboja ele não queria concorrência então o que ele fez? ele matava os drogados reprimia os traficantes internos para não ter nenhuma concorrência para que nenhum traficante interno resolvesse se aventurar no mercado externo que era dele é só por isso então não existe ninguém contra as drogas a não ser a Liga das Senhoras Portanas os caras querem explorar poder e lucro alguém que me enxerga isso é ingênuo a guerra não foi feita para ser vencida ela foi feita para ser contínua dizia George Orwell e é isso que a guerra contra as drogas do Nixon está fazendo ela é feita para ser contínua o governo não errou o governo acertou só que ele é nosso inimigo alguém aqui gosta de Olavo de Carvalho? tem uma frase do Olavo de Carvalho que diz quando você defender uma ideia procure a origem dessa ideia concordo com o velho fomento a proibição das drogas ora porra é uma ideia de esquerda é uma ideia totalmente de esquerda quando começou a proibição das drogas no mundo eu não tenho a menor ideia as drogas sempre foram companhias do ser humano na sua miséria no seu exílio para o bem ou para o mal um exemplo bem antigo de proibição das drogas era a Alex Cornelia em Roma Alex Cornelia proibia drogas que pudessem ser usadas para matar os outros não era bem uma proibição das drogas era mais uma espécie de estatuto do desvenenamento uma forma de desarmamento então sempre se tem ligado alguma coisa progressista o fato é que adiantando o relógio do tempo em 1792 na China sob a Linastia Xing o imperador Yao Xing resolveu proibir o ópio por quê? porque a sociedade chinesa tinha uma economia feudal e esta economia feudal importava bens da Europa e revendia usando como moeda de troca o ópio ou seja a proibição do ópio em 1792 foi um controle monetário igual o do Roosevelt quando proibiu o ouro controle monetário e esquerdagem muito bem com essa proibição do ópio morreu gente pra caramba eles colocaram planta de morte pro usuário nem assim adiantou e aí um historiador chamado Escorrotado nos disse que surgiu a idade de ouro do contrabando no mundo por causa dessa proibição e o contrabando alferia muito ouro foi aí que os ingleses perceberam com a companhia das índias orientais uma oportunidade de lucro gigantesca vamos explorar o ópio na China e começaram a contrabande a ópio pra China a repressão contra o ópio chegou nos navios ingleses era o pretexto pra primeira guerra do ópio na primeira guerra do ópio em 1839 não preciso dizer que a Inglaterra ganhou só quero fazer um parênteses os camponeses tentaram resistir contra os ingleses mas eles tinham sido desarmados pelo mesmo imperador então o desarmamento destruiu a China eles impuseram várias medidas que submeteram a China ao imperialismo britânico enquanto a companhia das índias orientais afonia muitos lucros depois teve a segunda guerra do ópio em 1856 até que os chineses acordaram não é possível que tanta filosofia oriental não tenha servido pra nada não eles resolveram então legalizar o ópio no que eles legalizaram o ópio o problema do contrabando foi acabando o problema da violência foi acabando surgiram os Kongzi que eram as plantações privadas de ópio o comércio privado de ópio e a coisa foi se normalizando mas a maçonaria anglo-americana não ia deixar barato eles resolveram então internacionalizar a guerra contra as drogas por influência e apoio da Liga das Nações que é precursora da ONU em 1912 teve a Convenção Internacional do Ópio e ali começou uma campanha internacional contra as drogas encabeçada pelo Império estadunidense maçônico até os Estados Unidos foi aí que o mundo foi mergulhando na situação que está hoje aquela situação que eu mostrei ali no século XIX foi acabando e foi dando lugar à tragédia que nós vivemos hoje em 1920 a lei seca o vocabulário da lei seca era messiânico nós vamos fechar os portões do inferno e o demônio do álcool ficará aprisionado para sempre ora quem vai instituir o paraíso a Jerusalém Celeste é Jesus na sua segunda vinda não o Estado quem apoiava a lei seca as sufragetes as feministas que queriam votar ah você é contra o voto feminino eu sou eu também sou contra o voto masculino porque eu sou contra o voto e contra a democracia mas o voto feminino foi especialmente danoso e não é culpa das mulheres as mulheres procuram estabilidade e proteção com o voto elas procuram essa estabilidade e proteção no Estado então o voto feminino tende para a esquerda não é culpa das mulheres é culpa de quem deixou elas votarem mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo essa característica das mulheres quando na família é excelente ela faz o homem parar de sair brigando por aí sustentar um lar ou seja a mulher constrói a civilização mas se ela sai do seu âmbito ela destrói outras figurinhas que apoiavam a Menseca era a Cluclus Clã um bando de hereges racistas e democratas esquerda pois é em 1930 surge o Federal Bureau of Narcotics precursor da DA liderado por um socialista chamado Henry Enslinger esse eita nós é rapidão vou adiantar aqui o Henry Enslinger ele dizia que os hispânicos tinham na sua cultura o uso de maconha mas nós precisamos varrer a sociedade desses hispânicos porque eles não contribuem para o aperfeiçoamento racial dos Estados Unidos eugenia ideia de esquerda em 1951 Dorham Umprey resolve estabelecer prescrições para as drogas para evitar que remédios fossem usados como princípio ativo das drogas resultado encarecimento dos medicamentos pseudocedrina que é remédio para gripe era usada também na linha de produção da metanfetamina é justo que alguém que esteja gripado pague mais caro num remédio porque tem uns a droguinha ali não o governo está punindo os inocentes é aí que nós devemos essa palhaçada de ter que apresentar receita médica para comprar um medicamento lixo 1961 a ONU cria a convenção de drogas narcóticas a ONU não precisa dizer nada dela tem nada de conservador e muito menos de cristã e finalmente o Nixon começa a guerra às drogas em 1971 aqui vocês veem o contraste as sufragetes puritanas mal amadas que tinham estar servindo uma cerveja para o marido em casa estão uma protestanta falando da vencer do outro lado nós temos o Santo Arnulfo de Métis padroeiro dos cervejeiros que diz a cerveja surgiu pelo suor dos homens e pela benesse de Deus tem que culpar os dois a droga ao invés de destruir civilizações ela pode até erguer um certo Alfredo Brignon trabalhando no Peru destruído pela guerra contra o Chile em 1881 ele viu na cocaína que foi o primeiro grande anestésico do ocidente uma chance de revitalizar a indústria peruana mas os Estados Unidos que declarou guerra a cocaína destruiu muitos países pobres e finalmente para terminar a doutrina católica eu já falei um pouco de Santo Magiaquino nas questões falei de Santo Agostinho falei de origens vou falar rapidamente de provérbios 30, 33 se você espremer a pele você vai conseguir sangue assim se você tenta impor a virtude da abstinência das drogas em alguém que não está disposto a isso nós vamos jorrar o sangue da sociedade toda Mateus 9, 17 diz mais ou menos a mesma coisa se você coloca vinho novo em odre velho você vai romper o odre porque o odre não está preparado para esse tipo de vinho então as virtudes devem vir aos poucos para a sociedade provérbios capítulo 31 versículo 6 e 7 nos diz se um homem estiver passando mal afogado nas suas mágoas dele álcool está na bilha o próprio Santo Tomás de Aquino falava isso suprimir a razão não é um pecado per se se fosse um pecado você seria proibido de dormir tomar anestesia apocalipse capítulo 22 versículo 11 deixai o justo ser justo e o injusto ser injusto a justiça de Deus virá você não precisa ela punir o drogado para terminar existia uma época em que no setor dos jogos de videogame não tinha mimimi nem lacre não precisava representar o transgênero muçulmano com sobrepeso as personagens femininas eram gostosas e não tinha ninguém dizendo que era objetificação e foi durante essa era que o governo fez a única coisa boa que ele já fez na vida em relação às drogas que foi esse aviso épico winners don't use drugs e aí eu concordo com o governo excepcionalmente obrigado 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 Paulo Paulo mais uma vez antes de dar início a outra palestra eu queria passar a palavra que o professor Leonardo Luiz Pan queria dar uma vez que o senhor Obrigado.